Oi pessoal, estou aqui para pedir para vocês um voto de confiança, um voto do meu amigo e sensei Eduardo Merino, o cara tem 40 anos de luta aí dentro do judô e mais um monte dentro da educação física, quem é da área da educação física, luta e quer um progresso na nossa área, não tem que lutar em falastrão, ex-jogador, tem que lutar em quem realmente luta pelos nossos direitos, valeu? Eduardo Merino, 10 a 100.